Uh, vai! Tá tudo na descrição, principalmente no meu Instagram, né? Porque lá eu posto fotinha, faço várias coisas legais com vocês mesmos. Mas é o negócio, é o seguinte, gente. Como todo mundo sabe, né? A guerra tá chegando, gente. Eu tô meio que encarregado aqui de fazer muitas coisas pra gente poder ganhar a guerra do outro squad. E eu tive uma brilhante ideia. Os caras estão com a base dentro da água, né? Como todo mundo viu, eles estão com a base dentro da água. E eu tive uma ideia, mano, de fazer um túnel subterrâneo pra chegar até a base deles, cara. Mano, ia ser um bagulho fenomenal, entendeu? Porque um túnel vai passar por baixo da água, entendeu? Então, meio que assim, vai ser imperceptível da parte deles. Eles nem vão saber. Eles vão falar assim, mas cadê os caras? Os caras não tão atacando a gente. O que tá acontecendo, entendeu? Só que pra fazer esse túnel, mano, eu vou ter que fazer uma poção de respiração e uma poção de visão noturna. Porque eu vou enxergar lá debaixo da água e tudo mais. Tudo crazy daquele jeito. E eu tô pretendendo fazer o túnel de terra, que aí pela água eles não vão ver, mano. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Quando eu estiver chegando lá. Pra vocês entenderem como eu quero fazer isso. Só que primeiro eu preciso só fazer o meu... As minhas poçõezinhas aqui. A gente coloca aqui. Agora a gente pega uma água aqui daquele jeito, entendeu? Boa. Vou fazer primeiro essa poção aqui. Cadê? Vamos aqui. Boa. Ah, essa aqui, se eu não me engano, já tá tratada, né? Então, no caso, eu quero fazer a poção de respiração. Que eu preciso colocar o meu incrível... Não era o Baiacu? Ou... Ou, na verdade, tem que colocar o... Ué. Na verdade, eu não sei porque que essa... Não tá querendo ir essa aqui. É, eu acho que aquela água tá bugada. Eu acho que aquela água tá bugada. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos esquentar mais vidas aqui e vamos fazer. Boa. Já peguei aqui. Tap, tap, tap. Mais três. A gente pega aqui. Top, top, top. Boa. Coloca as três. Tal, tal, tal. E a gente vem aqui. Cadê o fungo do Nether? Boa. Essa aqui tá indo. Finalmente. Finalmente. Essa aqui... Ah, essa aqui, mano. Não sei o que aconteceu, mas ela tá meio bugada. Ela tá mudando a poção. É alguma coisa que eu não conheço. Mas pra gente fazer a poção de visão noturna, eu preciso também de fazer uma maçã dourada. Ó, uma cenoura dourada. E agora, como que eu faço cenoura dourada mesmo? Que eu até esqueci. Cenoura. Vamos pesquisar aqui, cara. Eu esqueci o creche da cenoura dourada. Cenoura diamante, que é com pepita. Eu pensei que era barra. Pensei que era barra. Meu Deus, ainda bem que eu vou poder fazer um monte de poção de respiração aqui. Porque como é pepita, né, parceiro? A gente só pega aqui e depois só coloca aqui que já vai fazer a poção. E essa aqui já fez. Agora a gente coloca o baiacuzinho e vai fazer também a poçãozinha, gente. Depois a gente coloca só uma redstone pra aumentar o tempo. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um pouco de cenourinha dourada aqui. Pra gente fazer mais poção de visão noturna. Conseguir mais três. Será que três tá bom? Não vamos fazer mais um pouquinho. Vamos fazer as quatro que faltam ali, mano. Que a gente vai poder fazer um bocado tranquilo. E calma. Essa aqui já tá aqui. Vamos tratá-las também. Eu sei que eu tô fazendo essa poçãozinha aqui, né. Porque vou precisar muito. Na verdade, visão noturna, três. Mano, vamos aumentar o tempo. Se eu não me engano, é redstone que aumenta o tempo. Se não for, na verdade, é glowstone, velho. Deixa eu só terminar aqui pra mim garantir mesmo o que é, que é ou não é. Entendeu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ficar pra tacar no chão, se eu não me engano, é redstone. Não, redstone aumenta o tempo. Então, boa. Vamos dar só uma limpa nesse meio que inventário meu aqui. Coisas que eu não vou precisar aqui. Vão ser inúteis. Boa. A gente taca aqui. Tal, 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 tal. Boa. Agora, deixa eu tacar mais algum lugarzinho. Cadê meu iron? Cadê meu iron? Eu preciso do ironzinho aqui. Na verdade, eu vou precisar do dima. Que eu vou precisar fazer uma pá, mano. Pá é uma coisa que eu vou gastar bastante. Então, vamos fazer uma pá de dima, cara. Que vai ser um bagulho fenomenal. Boa. Aqui. E agora a gente faz a picareta de iron também, que eu vou precisar de algumas coisas pra gente fazer. E vamos ver se a gente encontra um pouco mais de terra aqui. Alguma coisa aqui. Mais 42 terras. É, não tem mais. É, tem mais o restinho aqui. Vamos pegar. E é isso. Vamos pegar as poçõezinhas aqui, ó. Visão noturna. E as poçõezinhas. Mais respiração aquática. E aqui foi o que eu fiz. De nada. Porque a poção tá estragada, né? Mas vamos subir. Vamos chegar perto da base dos inimigos ali. Cadê meu jetpack? Boa. Vamos voando mesmo. Que vai ser bem mais rápido, né, gente? E eu pensei dessa maneira. Porque a gente pode fazer o seguinte. O Edu propôs pro Tiff fazer uma torre gigante. Pra gente fazer um ataque aéreo. Pra poder chegar mais rápido também, entendeu? Só que aí, quando a gente chegar lá. O que eu tava pensando é o seguinte. Enquanto dois vai por cima. Dois vai por baixo, entendeu? Que meio que vai distribuir a atenção dos outros jogadores. E eles não vão saber por onde passar, cara. Vai ser foda, mano. Eu acho que vai ser bem legal. É, eu fazer essa passada subterrânea. Assim, um túnel subterrâneo secreto. E vocês não podem falar pro Nitro, pro Copo, pro Dengoso que eu fiz esse túnel subterrâneo não, entendeu? Porque se eles ficarem sabendo, eles vão lá e tapar esse túnel subterrâneo. E vai ficar meio complicado pra mim entrar, entendeu? Eu só preciso achar a base dos caras. Que se eu não me engano, tá bem ali na frente, né? Nossa, mano. Esse jetpack, falar real, é muito lento, cara. Muito, muito lento. Meu Deus do céu. Eu podia fazer uma bota daquela de pistão do Tiff. Que eu ia chegar bem mais rápido. Mas já que a gente tá indo aqui, vamos indo. Vamos indo. Tá logo... Mano, será que se eu for andando vai mais rápido? Na verdade, acho que andando vai mais rápido. Andando e dando esses pulos. Nossa, se bem que esses pulos me... Nossa. Não, não, não. É, andando e dando os pulos, acho que a gente chega mais rápido. Porque a gente faz assim, ó. Boa. É, a gente tem que trabalhar uma maneira de chegar mais rápido, né? Vamos testando aqui junto com o roceiro. Aqui pra dar esses pulos. Boa. Boa. Se eu não me engano, a base deles tá logo ali na frente. Passando essa savana. Entendeu? Vamos ir. Ou tá mais pro lado ali. É, eu tô meio que perdido agora. Tô meio que perdido na base deles, mas relaxa. Que eu já acho. O roceirinho aqui também, mano. Tem visão de todo lado. Eles estão perto do deserto e tudo mais. Provavelmente vai ser ali na esquerda. Nossa, eu esqueci de carregar aqui, né? Meu laser de mineração. Ainda bem que eu fiz a minha espada. Nossa, eu podia ter... Ter bebido a poção de agilidade, né, cara? Pra a gente poder chegar mais rápido aqui. Mas é que eu não bebi. Tudo bem, tudo bem. A base deles estão logo ali na frente. E o que eu quero fazer vai começar por aqui, mano. Deixa eu só avistar a base deles no grau ali, entendeu? Cadê a basezinha deles? Ah, não tô achando a basezinha deles. Não tô achando a basezinha deles. Cadê a base? Ah, tá logo ali na frente. Boa! A base deles estão ali, mano. O que eu tava pensando é fazer o seguinte. Como as bales deles tá ali, ali de longe eles vão ver a gente, entendeu? Ou seja, eu tava pensando... Opa, deixa eu só beber, hein? A poçãozinha aqui. Poção de visão noturna. Boa! Oito minutos. Vai durar o tempo necessário. E a de respiração aquática, mano. Eu tava pensando... Ai, eu bebi. Que susto! Eu tava pensando em fazer um túnel que começasse mais ou menos por aqui, entendeu? Que aí meio que o túnel vai e o túnel vai chegar lá por baixo da água. E é isso que eu vou fazer, mano. Preciso começar aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Que vai ser mais fácil. Mais fácil. Vai dar meio que direto. Tá bem ali, ó. Que vai dar meio que direto, ó. A gente começa aqui. Boa! Que a gente vai entrar na água e eles vão falar... O cara vai vir... Como é que esse cara vai vir? Eles vão ficar meio que perturbados, entendeu? Vou fazer um túnel assim. O que eu quero é fazer isso. Ó, quero fazer o túnel. Tal, tal, tal. Boa! Vem, vem. Vem com o pai. A gente vai fazendo até lá, entendeu? Vamos ver até onde que vai. As terras que eu tenho. Se bem que eu não tenho muita. E a... Nossa, mano. Vai dar muito certo isso. Eles não vão ver. Sem poção de visão noturna, não tem como ver esse túnel, cara. Meu Deus do céu! Eu tô me sentindo um gênio aqui. Tô me sentindo um gênio. Tô me sentindo um gênio. Mas vamos, Gustavão. Vamos fazendo aqui. Boa! Aqui tem uma parada aqui. Vamos ver se o laser funciona aqui debaixo da... É, o laser não funciona. É, o ruim que as coisas pra quebrar aqui demoram bem mais, né? Então, meio que... Gustavo. Tenta fazer no máximo lugar que não dê problema pra você, entendeu? Opa, no caso, a gente vai ter que sair aqui, ó. Depois eu ajeito aqui. Mas, basicamente, a gente vai ter que subir aqui. Tal. Boa! Vem comigo. A gente vai indo. Aqui a gente sobe dois. Vai. Vai. E aqui a gente sobe mais. Meu Deus do céu, mano. Tô chegando perto. Tô chegando perto. Vamos fazer de madeira mesmo, cara. Vamos fazer de madeira. Vamos só... Meu, o que, né? Dar uma limpada aqui. Que a gente vai poder fazer um caminho. Boa. Conseguimos aqui. Tal, tal. Eu tô fazendo aqui só demarcação. Porque depois eu vou ter que fazer a paradinha com... Com parada de respiração aquática e tudo mais, né? Eu tenho que fazer que dê bem embaixo da... Da coisa deles, entendeu? Tal, tal, tal. Eu acho que aqui... Aqui já tá bom, mano. Que a gente vai chegar bem no cantinho, entendeu? A gente vai chegar bem no cantinho. Vem comigo. Boa. Boa. A minha intenção é quando eu chegar ali perto da base deles, entendeu? E eu fazer meio que... Vamos fazer o caminho aqui. Depois eu... Eu faço tudo certinho, mano. Depois eu faço tudo certinho. Boa. Aqui a gente tá fazendo só uma demarcação. Boa. A gente tá fazendo só uma demarcação aqui, entendeu? Entendeu, galera? Vem aqui. Boa. A gente tá indo. Tamo chegando aqui na base deles. E eles mal sabem que vai ter um túnel aqui embaixo, velho. Eles mal sabem que vão ter um túnel aqui embaixo. E se eles souberem também e ficarem sabendo, a gente não usa o túnel. Aí eles vão falar... O quê? Cadê os caras? Olha isso. Olha isso, mano. Muito fácil de chegar na base deles, mano. Muito fácil. Porque aí no caso que eu tava pensando era aqui, ó. O seguinte. Ia tampar aqui, certo? Tampar. E a gente ia descer. Papi, papi. A gente ia descer. Aí aqui descendo, meu parceiro. Deixa eu até sair aqui. Boa. Nossa. Vão ter que quebrar muita coisa. Vai chegar mais água. Vai chegar... Vai chegar mais coisa. Meu Deus do céu. Mas calma. Vamos. Aqui a gente tampa. Entendeu? Esses lugares. Vamos passar pra cá que tem terra. É mais tranquilo. Meu amigo. Boa. Ah, não tem como, mano. Todo lugar vai ter... Vai ter terra. Vai ter essas coisas aqui. Areia. Mas calma. Se a gente ir aqui por baixo, não vai ter. Vamos já deixar pronto aqui. O lugar. Será que aqui em cima... Nossa. Vai cair tudo. É o que eu imaginava. Boa. Vamos quebrar tudo. Aí veio água. Mas vamos ver. Isso aqui já deu debaixo da base deles. Opa. Já deu bem embaixo da base deles. Sem ele saber. E a gente já quebra aqui, ó. Daquele jeito. A gente vai estar debaixo aqui. Deixa eu só ver, mano. Aqui é... 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 É obsidian também? Se eu não me engano. É obsidian. É. Aqui é obsidian também. Mas cara. Só eu vim por aqui e a gente já entra. Porque a gente vai ter jetpack. Entendeu? E aí é basicamente isso, meu amigo. É basicamente isso. Só vou ter que pegar mais terra. Terminar de completar o túnel. Que, meu amigo. Vai ficar louco. Vai ficar louco. Boa. Boa. Agora a gente sai, mano. Praticamente o nosso túnel está pronto. O que falta é só tampar a parte de lá para ter parada para a gente respirar. Ou também eu posso deixar daquele jeito, entendeu? Eu só quero saber o seguinte. Será que assim eles conseguem ver? É. Eu vou ter que colocar a terra. Eu estou achando que eu vou ter que fazer mais subterrâneo ainda. Não sei. Mas cara. A ideia de fazer isso é genial. Não podemos deixar. Se bem que aqui eu estou com a coisa, né. Só a partir dali que eu vou ter que descer mais. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que este túnel subterrâneo para a base deles está perfeito. Eu só preciso fazer alguns ajustes, entendeu? O problema é que eu estou com poção de visão noturna. Aí eles conseguem enxergar aqui. Só se eles usarem vai dar problema. Mas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já gostaram, já sabem. Clica no botão de gostei. O túnel está basicamente pronto. Agora só falta eu fazer os últimos retoques, né. Porque a gente já está bem ali embaixo. Só quebrar ali por baixo e subir pelo jetpack. Entendeu? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão doceiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu.